Você tem uma base de fãs muito grande aqui na capital paulista, né? Tem. Aqui a gente tem várias casas que nós temos aqui que ainda seguem mantendo a música country viva. Várias casas que mantêm aí a tradição da música country, como o Villa Country que ainda mantém essas raízes. Tem bastante shows country lá ou tá mais virado sertanejo? Assim, o Villa Country fez muita música country quando abriu nos anos 2000, né? Claro que a febre acaba... as febres vão passando, vai e volta, né? Hoje eles estão... hoje já há algum tempo focado mais no sertanejo. Às vezes eles fazem alguma coisa de música country, né? Mas assim, o que aconteceu, né? Você fala em 30 anos, mudou o estilo de eventos que a gente acaba fazendo, né? O Brinco com a Banda é que a gente acabou voltando a ser cantor de churrascaria, né? A gente faz muitos eventos de churrasco, né? Eventos de urnos, eventos pra família. Então ficou... eu até prefiro, né? São eventos que são mais cedos, né? Mais agradáveis em termos de não ter... de ficar varando à noite, né? Então a gente tá fazendo bastante coisas, tipo desses eventos corporativos, casamentos de amigos que estavam lá no começo da carreira hoje, casaram, ou festas de 50 anos. Então assim, vai passando e os filhos vêm vindo, né? Então acabou mudando o tipo de evento, mas os eventos melhoraram e aumentaram, né? Então assim, ficou bem bacana. A música sertaneja nunca foi uma concorrência pra você? Não, não. Eu acho que nunca foi. São, assim, claro, são músicas, todo mundo com seu chapéu, né? Falando até dos mesmos assuntos, mas são produtos e músicas diferentes, estilos diferentes, né? Mas são estilos que até se casam em eventos, né? Assim, que a gente acaba fazendo muitas festas, onde eu entro primeiro com a música count, depois fecha com o sertanejo pra dar aquela subida de... Temperatura. De temperatura, né? Então a gente acaba fazendo muita coisa junto. Então assim, eu acho que nunca foi uma concorrência, assim. Não, né? Não, não. Caminha junto, né? Eu acho, né? E eu acho que cada um tem o seu estilo e gosta mais, né? E eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Eu ouço muita música count. Estrada direto na minha Maroc, andando Brasil afora. Eu tenho que estar aí. Aliás, a qualidade do som da Maroc é perfeito pra colocar as músicas count. Me leva um dia pra dar uma volta, né, Rafa? Vamos sair daqui agora. Vamos sair pra dar uma volta nas duas agora. Mas, ô Rodrigo, como eu disse, são estilos diferentes as pessoas. Cada um tem o seu estilo preferido de música count, de música sertaneja ou count, seja qual for, rock, pagode, qualquer linha que seja. Mas o sertanejo e o count, eles seguem juntos. Acho que o Sorocaba conseguiu carregar os dois... Ele esteve aqui, inclusive, falando sobre isso. Conseguiu carregar a combinação do sertanejo brasileiro com o country, né? Não, e você vê, e esse tipo de combinação, né, que o próprio Sorocaba vem fazendo, teve lá nos anos 90, né, muitos dos artistas, né, como o próprio Chitãozinho, né, o Zezé, o Leonardo fizeram gravações com grandes artistas dos anos 90, como... Chitão gravou com o Billy Ray, né? Não, o Chitão fez com o Billy Ray em 97. O Billy Ray veio pra cá, né, fizeram três shows no Olympia e um em Jaguaruna lá na Red. Na Red em Jaguaruna, eu fui nesse show. O próprio Zezé fez com o Willie Nelson, se não me engano, o Leonardo com o Alan Jackson. Com o Alan Jackson, né? Então, eu acho que o sertanejo sempre faz essas mesclas, né? O próprio Edson Hudes fez algumas versões também de sucesso. Muito gosto. Antes de estourarem, né? Então, assim, faz parte também, né, desse casamento, né? E eu acho bacana quando eu vejo novas gerações. Eu fiquei feliz demais. O João, meu filho, foi pros Estados Unidos, ficou 40 dias, na hora que eu fui buscar no aeroporto, já meteu um Johnny Cash. Voltou Johnny Cash pra tocar. Eu falei, cara, você voltou escolado. Já tá na raiz, né? Voltou na raiz. Mas é legal, porque o que acontece? Muita gente ouve a música country mais moderna e depois vai pesquisar um pouco. É. Porque esse artista, de repente ele dá um depoimento que, ah, minha referência é o Johnny Cash, o Morrow Hagar, as coisas mais antigas e as pessoas vão atrás buscar, né? É. E hoje tá fácil buscar, né? Tá, né? Hoje tá fácil. Hoje é... Nossa, eu tinha LP do Johnny Cash quando que era isso, sei lá, anos 80. Mas deixa isso pra lá, senão vai descobrir a idade. Você teve em Nashville também, fez um trabalho lá, né? De gravação. Tive, eu tive. Eu gravei três álbuns lá e também eu morei lá, Rafa. Eu tive uma experiência de morar lá e viver essa experiência de perto, como que é a capital da música country, né? É. A cidade é maravilhosa, né, cara? A cidade é maravilhosa. É contagiante pela música, né? É, e é uma cidade, Rafa, que nos últimos anos ela vem crescendo muito, assim, em termos de pessoas, de business, né, de música. Ela popularizou muito, né? Hoje ela considera... Hoje ela tem, acho que, entre os três ou quatro maiores reveiões dos Estados Unidos, de festa, de reveião. Se você for pra Nashville lá, não sei se você já foi lá na Broadway, né? Já. A Broadway é a rua, a avenida que tem os bares, né? Hoje é número um de despedida de solteiro das meninas que vão casar, então elas vão festar lá as meninas, então você vê muita, né? Aqueles barzinhos que andam pedalando. E assim, é música das dez da manhã às três da manhã, né? Então, assim, pra quem quer absorver essa cultura, né, de música country, de ver a qualidade dos artistas, dos músicos, é a cidade, né? Então, assim, é uma das três da manhã às três da manhã.